Vamos agora ver como podemos criar um projeto de um game e algumas configurações básicas que nós temos que fazer logo no começo. Então vamos vir aqui em New Project, vamos dar um Browse, eu vou criar uma nova pasta, vamos chamar de Meu Game, dar um OK, dar um Open, ele já deu o nome do meu projeto como Meu Game, vamos deixar esse mesmo e dar um Create, basta agora clicar duas vezes em cima do seu projeto, ele irá abrir aqui, abre muito rápido mesmo e aqui temos a nossa Godot, ok? É um pouquinho confusa no começo, mas em breve nós vamos aprender a utilizar tudo isso de uma maneira muito fácil. Então vamos fazer algumas configurações bem simples agora para começar. Basta vir em Cine, Project Settings e aqui nós temos todas as configurações do seu projeto. Para começar vamos vir em Display e aqui nós selecionamos o tamanho da tela do seu game. Começa como padrão 1024x600, mas eu gosto sempre de utilizar 1280x720, é uma resolução interessante, ok? Aqui embaixo nós temos Test Width e Test High. Isso aqui é quando nós estamos testando o nosso jogo aqui no computador, às vezes não queremos que ele ocupe um grande espaço da tela, apenas um pedaço menor. Então podemos colocar aqui, por exemplo, metade do tamanho daqui. Então podemos ir aqui e colocar 640x360. E assim, ao invés de ocupar todo esse espaço da nossa tela para testar, vai ocupar apenas metade. Aqui selecionamos a orientação, landscape, ou seja, horizontal, portrait, vertical ou no sensor do dispositivo, por exemplo. Vamos deixar landscape mesmo, por enquanto. Aqui no Strat Mode nós temos o modo se ele vai esticar a tela para cobrir a tela inteira. Então, por exemplo, o seu smartphone possui uma tela maior que 1280x720. Então ele tem que pegar e esticar a tela do jogo para que ocupe a maior área possível do seu smartphone. Do jeito que está desabilitado, ele vai ficar num pedacinho pequeno da sua tela. Então nós mudamos aqui para 2D. Assim, ele vai esticar a tela do jogo para ocupar a maior parte da sua tela. E aqui temos as opções se ele vai manter a máxima largura possível, se ele vai manter a máxima altura possível, ou apenas manter os dois. Então, normalmente nós deixamos aqui em Keep. Ok? Outra coisa importante vem no Image Loader. Se o nosso jogo é em Pixel Art, nós temos que desabilitar esses dois filtros aqui. Que eles vão dar uma alisada nas texturas. E aí nosso Pixel Art vai ficar bem estranho. Então é bem legal a gente desabilitar essas duas configurações quando o nosso game for em Pixel Art. E por enquanto, aqui é só isso. Temos várias outras coisas, nome, etc. Muitas configurações. Mas as importantes, por enquanto, são apenas essas. Ok? E aí E aí